Por que é importante preservar o patrimônio histórico da cidade? O patrimônio histórico da cidade não é só o imóvel, o bem imóvel, o bem material e imaterial, sim. É a história da... é a história de cada um que tem nesse patrimônio, nesse prédio, por exemplo, o Mitre. É um prédio que tem, não é além do prédio, é a história do pessoal que estudou ali, dos professores, dos alunos. Não é só a história do patrimônio em si, do prédio, do imaterial ou imaterial, e sim a história da população, do povo, da cidade, do local, de onde a gente vive. Por isso que é importante a preservação do patrimônio, que a gente se identifica com a nossa história também. Ela se entrelaça com a história da pessoa, com a história do patrimônio. Por isso que é importante a preservação do patrimônio. O Teatro Barracão, como foi um projeto do Governo do Estado na época, do Banestado, é o único teatro que existe em Foz hoje. Oficial do município. E é ali que se desenvolve vários projetos culturais, vários eventos. Na verdade, é um espaço público onde se faz cultura. É um teatro que a gente está preservando e é um monumento, um patrimônio histórico também. Tem história ali. Tem história de muita gente que saiu dali, que virou artista, que virou cidadão de bem. Então, é importante, o teatro é importante. E aí Tchau, tchau.